Olá, eu sou o Rafael Dyer. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre os fundamentos do hipismo. Como ter a base bem feita para o cavaleiro, pois eu acredito que para você construir um bom cavaleiro, você tem que começar do começo, é como construir uma parede. Para você fazer uma boa parede, você tem que começar com uma boa base. Para a gente começar no hipismo e chegar em altos níveis, uma categoria mais alta, a gente tem que fazer o básico muito bem feito. E o básico é o seguinte, é a posição do corpo. É muito importante a perna do cavaleiro estar reta com o cavalo, pisar a ponta do pé no estribo. Levanta um pouquinho a mão, deixa o cotovelo reto até a boca do cavalo. Isso, está em uma posição correta de braço e de corpo, olhando sempre para frente. Não adianta estar com a perna muito para frente, porque se a perna estiver muito para frente, o loro fica esticado para cá e o nosso corpo tende a pesar para trás. Se a perna fica muito para trás, o nosso corpo tende a cair para frente. Então sempre é importante essa posição da perna. O loro descer reto, a ponta do pé no estribo e o calcanhar para baixo. Muito importante a posição do braço, que é uma linha reta do cotovelo do cavaleiro até a boca do cavalo. Para na hora que a gente puxar o cavalo, a gente conseguir ser suave e ter uma boa ação. É muito importante sempre o cavaleiro estar olhando no horizonte, olhando para frente. Então essa é a parte do cavaleiro. A coluna sempre reta, ombro aberto e uma visão sempre olhando para frente. É importante o cavalo sempre estar bem encilhado, com um material adequado, uma boa manta, um bom pelego, um protetor de rim que protege o assento, uma boa sela. Uma cabeçada bem ajustada, com uma gamarra, a cabeçada tendo a cisgola, um brindão bem regulado para o cavalo e a focinheira bem regulada para o cavalo. O cavalo usa protetores nas patas. No dia de trabalhar, a gente costuma usar a liga nas quatro patas do cavalo. Isso é muito importante para o cavalo poder trabalhar bem, confortável e poder evoluir a cada dia. Obrigado. Obrigado.